Fala rapaziada top da internet! Beleza? Eu sou o Seba e eu sou a Sabrina. Nós somos o casal Blogueiros do Lar. E na ideia de hoje, vamos fazer essa barrica de papelão e nós vamos transformá-la com essas madeiras aqui de reprodução e vamos fazer uma barrica ripada. Então vem com a gente para essa ideia. Então pessoal, bora lá então. Peguei aqui a barrica de papelão, vou tirar a tampa. Olha só, e bora fazer o bambulezinho aqui, para quem teve a infância raiz aí sabe do que eu estou falando desse bambule. E bora tocar então um pandeirozinho, um pagode aí, mas bora parar, tá? Porque se for depender da arte da dança, nós vamos passar fome. Já estou aqui cortando aqui as ripas no tamanho exato. Mas pessoal, vou pedir ajuda aqui para a minha amada e perfumada esposa Sabrina, né? Ela vai fazer as medidas aqui e em seguida eu vou fazer os recortes das ripas, né? E aproveitando a oportunidade pessoal, para você que está chegando agora, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber notificação em primeira mão dos nossos vídeos. Pessoal, e fica até o final do vídeo para ver o resultado do nosso barril. Pronto, finalizado. Todos os cortes aqui das ripas, né? Que são as peças que vamos fazer o nosso barril, né? Que vamos ripar toda essa barrica de papelão. O total são 21 unidades de ripa. Então pessoal, estou fazendo aqui o perfuro para em seguida parafusar elas em toda a barrica de papelão. Lembrando pessoal, que aqui esse barril é o custo zero. Esse barril, que é a barrica de papelão, a pessoa ia jogar fora e a gente pediu e a pessoa deu para a gente. E as ripas são daqui de casa, né? As ripas de teto, que sobrou do teto, né? De resto de construção. Então por isso a gente está fazendo um baita de um aproveitamento aqui, né? Custo zero no bolso. Veja só, já estou quase aqui finalizando o ripamento aqui do nosso barril. E olha aí pessoal, eu também estou apertando mesmo com chavinha a mão mesmo, viu? E o total de parafusos aí pessoal, são 42 parafusos. Imagine você apertar todos os parafusos em chave mão. Olha só como que está ficando. Agora, bora lá para o lixamento. Eu sempre falo que o lixamento, pessoal, faz a diferença. Usa detalhe, faz a diferença. Como você faz um lixamento perfeito, o madeiramento muda totalmente, pessoal. E fica aí com o lixamento. Para vocês verem como está mudando totalmente aqui o ripamento após o lixamento. Estou usando aqui a lixadeira aqui. Esse disco é um disco 60, é o disco flap. Eu estou usando a ponta aqui do disco flap nas brechas aqui das ripas para fazer o contorno. E em seguida estou fazendo aqui com o lixamento à mão, que é uma lixa de 250, que é a numeração. E bora lá então fazer o ripamento da tampa. Pessoal, não tem segredo. Você pode passar a ripa sempre maior que o tamanho do círculo da tampa, tá? Eu estou pregando mesmo aqui com o preguinho mesmo, aquele preguinho sem cabeça, né? Veja só. Ele vai atravessar do outro lado, mas sem problema, tá? Eu vou recortar todos eles e lixar depois. Pronto. Coloquei todas as ripas, né? No círculo da tampa. E agora bora fazer a marcação para fazer o recorte no formato do círculo. Pessoal, lembrando que o recorte, né, da tampa vai ser sempre um pouquinho passando, tá bom? Que aí tem a margem de erro que vai ser o lixamento. Feito o círculo aqui com lápis, agora bora então cortar. Estou utilizando aqui a tico-tico para fazer esse corte no formato do círculo. Não tem segredo, pessoal, não tem segredo para fazer esse tipo de corte aqui. É só seguir a margem de erro. Estou fazendo o lixamento aqui da tampa, né, ó. Olha só. Utilizando aqui o disco flap, né, o grão 60. Olha só, pessoal, como que ficou a nossa tampa, né, do barril. Lindo, né, ó. Show de bola. Agora vou sacrificar a minha desepinadeira velha. Tirei o cabo. Para quê? Para fazer o puxador da nossa tampa. Estou aqui fazendo o lixamento na parte de ferro aqui para tirar um pouco do ferrujo que tem nela. E lixando também em seguida aqui o cabo que é de madeira do nosso puxador. Agora eu vou fazer dois furos, pessoal, para os parafusos. De um lado e do outro. Estou utilizando aqui uma broca de ferro. A própria mesmo para furar o ferro. E vou fazer o perfuro aqui em seguida na tampa para colocar os dois parafusos. Agora, bora lá, então, apertar os dois parafusos no puxador, que é o da tampa. Veja só. Olha como que ficou, pessoal. Chique demais. Parece comprado, né, ó. Olha que bacana. Então, pessoal, peguei a cola branca PVA e joguei no fundo do nosso barril. E aí, agora eu vou colocar o círculo que a gente cortou de compensado para reforçar o fundo do nosso barril. Bora lá, então, colocar os pneuzinhos do nosso barril. Pessoal, são quatro pneuzinhos aqui de silicone, tá? E tem que ter pneuzinho mesmo, pessoal, porque está muito pesado, né, que é madeira. Até para facilitar a locomoção do nosso barril. Estou aqui parafusando mesmo com chave à mão. São quatro parafusos em cada pneu. Pronto, instalados aqui os quatro pneuzinhos do nosso barril. Agora, bora fazer o test-drive. Olha só, passei um para lá e passei um para cá. Deu certo, pessoal. Agora, estou aqui em seguida cortando uma folha de zinco, pessoal. Para quê? Para fazer isso aqui, ó. Estou fazendo a braçadeira do nosso barril, que vocês vão ver em seguida aqui. Já estou fazendo o perfuro, né, na própria braçadeira aqui e colocando umas taxinhas para ter aquele acabamento perfeito. Pronto, já coloquei aqui as duas braçadeiras abraçando o barril. E agora, bora finalizar ele aqui, passando a cera de abelha com óleo mineral para dar aquele brilho perfeito nas peças. E agora, pessoal, eu venho passando o óleo mineral com a cera de abelha na tampa, tá? E logo em seguida, pessoal, eu já venho polindo com um pano seco todo o nosso barril. E olha como já está ficando lindo. Olha esse brilho, pessoal. Muito top, não é mesmo? Agora, pessoal, imagine essa decoração desse barril na sua casa. Como que vai ficar lindo. Pessoal, agora eu vou estar chamando o meu esposo aqui para trazer o barril e nós guardarmos as ferramentas dele, tá, pessoal? Porque aqui em casa a gente optou para fazer isso, né? Para guardar as ferramentas, porque ele estava todo espalhado pela casa, né? Mas você pode usar para outras coisas também, tá bom, pessoal? Dá para guardar roupa, colocar brinquedo, né, das crianças, né? Então fica bem bacana mesmo. Olha aí. Exatamente. Tem outras finalidades, né, não, meu amor? Isso aí. Então, pessoal, ficou assim o resultado daquela barrica que era de papelão e se transformou no que mesmo, amor? Na barrica ripada, né, ó. Puro luxo. Isso. Para guardar minhas ferramentinhas, nossas ferramentinhas, né, meu amor? Isso. Veja só. E ela, pessoal, tem mil e umas utilidades, né? Que ela não precisa só para guardar ferramentas que a minha esposa está usando aqui, tá, pessoal? Você pode colocar roupas, você pode colocar brinquedos, né? Essas que tem filhos aí, tem bastante brinquedos espalhados pela casa, né, meu amor? Se for o meu avô ou minha avó vai guardar alimento aqui dentro, pacote de arroz, feijão e por aí vai, pessoal. Olha que luxo, né? Mas, pessoal, a gente vai mostrar como que era, né, ó. Era assim, de papelão, né, ó. Olha aí, ó. E transformamos nesse luxo. Olha aí, pessoal. E fica aí com esse belo resultado. E, pessoal, é lógico, se você está aqui para a gente nos acompanhar o vídeo todo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, comentar o que vocês acharam, né, desse barril ou barrica, não sei como que chama aí, vocês chamam. E compartilha para aquela pessoa também que gosta de ideias criativas como essa. Ative o sininho para receber notificação em primeira mão dos nossos vídeos aqui no Brugueiros do Lá. E é isso aí, pessoal. Fique agora com o resultado. Obrigado. Fique agora com o resultado. Fique agora com o resultado.